Salve, salve rapaziada, eu sou o Alemão, esse é o canal Quilometrados e nesse vídeo aqui rapaziada, eu vou trazer os melhores simuladores, na minha opinião, de vida real, mapa aberto, mano, lançados até agora em 2019, beleza? No final do vídeo eu vou mostrar o que tá pra vir pra lança de lançamento também, né mano, como um 7 e 1, aí como os jogos que tão chegando, os jogos brasileiros, mas o foco desse vídeo aqui, né, vai ser mostrar. Eu vou ser breve nos jogos, porém, mano, no canal, é... pra você que não é inscrito ainda, pra você que não conhece, no canal tem bastante gameplay desses jogos, beleza? E eu vou tá trazendo ainda algumas novidades, como o Thurston Bans, enfim, mano, pra você que gosta de mapa aberto, pra você que gosta de simulador de vida real, onde você não fica preso a missões, segue o vídeo aí, você vai gostar bastante, né mano? É como se fosse uma segunda vida vivendo dentro do computador, o negócio é louco, mano, ou dentro do seu console, ou dentro, né mano, enfim, plataforma Xbox, plataforma Playstation, né mano, e plataforma PC. No caso aqui eu vou apresentar pela plataforma PC, tá? Aqui é a nossa página do Game Booster, né mano? Eu tenho também aqui, como tá demonstrando, pelo Steam, porém, né mano, eu vou... vamos lá, bora pro vídeo, mano, que eu garanto que vocês vão gostar, velho. Pra quem gosta de simulador, mapa aberto, mano, vai pirar nesse vídeo aqui, beleza? Bora pro vídeo, mano. Bom, rapaziada, eu vou começar pelo meu preferido, mano, o jogo que eu mais jogo, né velho, que é um simulador de vida real mesmo, o jogo assim, ó, ele é totalmente funcional, né rapaziada? Esse jogo se passa no ano de 95, né? O preço dele original, mano, é 30 reais, velho, é um jogo que tá em desenvolvimento ainda, né? Porém, você pode baixar ele de graça, mano, tem lugares que você baixa ele de graça, tá? E futuramente fiz especulações aí de que ele tá saindo pra plataforma de consoles, beleza? Já tem pra Android, mano, e tem pra PC, lógico, né? O jogo tá cada vez mais otimizado, eu vou apresentar o jogo pra vocês, ele é todo funcional, desde a parte aqui, ó, de computação, né mano? Você entra no computador, dentro do computador, mano, né? Tem televisões nas casas, essa não é a casa que a gente começa do jogo, né? Isso aqui é um mod, tá? É, vocês podem ver pelas barrinhas ali, né mano? Esse aqui é o mapa do jogo, o jogo é na Finlândia, né? Pode ver que ele é um mapa aberto, tá? Você tem quatro formas aí de ganhar dinheiro por enquanto no jogo, que é vendendo lenha, né? Coletando bosta e... vendendo carcaça pro mecânico do jogo, né mano? Que eu já vou apresentar aí pra vocês E... a outra forma, mano, é vender o Kiju, né? O Kiju é uma bebida legal que rola na Finlândia, né? No caso, eu tenho um aqui, ó, você pega o Kiju, né? Você prepara ele, né? Nas gameplays eu vou estar demonstrando, aqui não vou demonstrar, vai ser um jogo rápido E você vende, né mano? Pra esse cara aqui, ó, que no caso tá morando com a gente Pode ver que ele vai começar a avaliar o... o Kiju, né mano? Ó O Juga é muito louco, velho E uma lauta! Aqui tá, ó, ele paga, velho Pelo Kiju, dependendo de qual é a qualidade, né? Eu vou mostrar pra vocês, tem o mercado pra comprar os ingredientes Então ele paga 170 contos, vocês podem ver ali nas barrinhas Que, né, nosso dinheiro foi pra 2280 Mas, enfim Aqui, o personagem, ele precisa urinar, né mano? Então, ó, tem o banheiro Tem o botãozinho de urina, aqui a barrinha vai descendo O personagem tem fome, né velho? Então, você tem no mercado diversas coisas pra comprar Eu já vou estar mostrando o mercado pra vocês Eu vou tentar ser breve, o mais breve que eu posso nos jogos Então você tem batatinhas, ó Pode ver que a nossa fome vai lá embaixo Porém a sede aumenta, né mano? Mas, deixa a geladeira aberta, daqui a pouco começa a pitar A casa pega fogo, né velho Então, ó Você tem a forma aí de tá tomando água E a sede diminuindo, beleza? A fadiga Você só consegue tirar ela dormindo, né? Então você tem aqui, ó Nessa casa, né? Desse jogo Você tem aqui o quarto, tá ligado? Tá mó bagunça, velho Liga não Aqui é onde a gente prepara o nosso Kiju Né? É o balde que é, mano É igual as bebidas de cadeia, né velho? A famosa bebida de cana É... O que mais? O estresse, né mano? Aqui você compra maços de cigarro, velho É a única forma de tá tirando o estresse dele É fumando Pode ver ali, ó A barrinha de estresse, né? Conforme você fuma Ela vai descendo, ó Beleza? E a sujeira, mano É lógico, né? A gente só tira tomando banho, né brothers? Esse jogo aqui, mano A ideia do jogo É você, ó Vou dar uma diminuidinha na barrinha Só pra vocês verem Como eu tô apresentando o game, né mano? Esse jogo aqui A ideia, quando você começa É montar um carro do zero E que carro é esse? O carro que vem pra você ser montado Todo o carro do jogo É modificado, rapaziada Pode ver que essa Essa vanzinha aqui É um carro utilitário Que a gente usa aí Pra tá transportando coisas, né? Fazendo compras e tal Aqui a gente tem uma picape No caso Ele vem um carro, né? Do... Da Finlândia Uma Satsuma Um Satsuma Porém a gente tá montando Ele tá todo amassado aí Porque eu tava fazendo uns testes aí Porque, mano Além de ser um simulador De vida real Eu tô criando um simulador De carro turbo, brothers Então O que acontece, né? Pode ver aqui, ó Que ele tem, né? As diversas... Tudo é funcional nesse jogo, mano Desde a parte de combustível Temperatura do carro Se o carro esquenta Ele quebra, né? Aqui é o horário do jogo E aqui, né? É o velocímetro Aqui temos um contagiro Com shift light Né? Pressão Aqui, ó Carga da bateria Pressão de óleo, né, mano? E aqui é um detetor de radares, mano Então Agora, no Natal, né? O... O criador do jogo Deu pra gente aí Presentou a gente com Um... Pra todo mundo que tem o jogo Pelo Steam, né? Ou original Como a gente diz Presentou a gente Com um detetor de radar Beleza? Vamos que vamos Todo carro é modificável, rapaziada Pode ver que a nossa vanzinha Ela tá original Com os pneus originais, né? E... Do jeito que ela vem, né, mano? É uma raicozinha Eu esqueci o nome do carro agora Eu até postei no Face aí É... As fotos reais desse... Desse carro Porém, o carro é todo modificado Dá pra deixar ela assim Se liga Pá! Claro Não passe de mágica Ela tá com uns rodão Pode ver, ó Mano Todos os carros são... São utilizáveis no jogo, beleza? Temos bastante carro Aqui é um mod, mano Esse... Esse carro aqui é sensacional, velho É um mod Foi criado pelo Flatout, né? É um mod gratuito É só baixar ele E colocar ele na pasta Das propriedades do jogo Beleza? Vamos que vamos Eu só vou mostrar agora o mercado E mostrar aí Como tá funcionando Esse simulador de carro turbo Então eu vou mudar a câmera aqui Pra câmera do volante Tá? Todos os jogos que eu vou apresentar Rapaziada Dá pra jogar no controle No teclado Ou no volante, né, mano? No controle do Xbox Controle da Play 3 Do Play 3 Ou no controle do... Do... Do volante Beleza? Eu vou esquentar o carro aqui Enquanto eu esquento o carro Eu mudo a câmera pra vocês E, mano Esse carro aqui Ele vem pelado, velho Você monta a porta Você monta a painel Você monta a parte de fiação Tá vendo? Que tem fiação nele Passando inteira Vou mostrar aí Como é que funciona A parte do mercado, né? Onde tem o nosso teimão Pode ver que o carro tá frio, né? Acabei de ligar ele O carro tá quase cheio Com combustível quase cheio Aqui a gente tem um afogador Vou deixar o carro esquentando E vou mudar a câmera pra vocês aí Pra ter uma melhor visão do jogo Aqui a gente tem vários jogos de roda Sem pneu ainda Porque a gente só coloca pneu no... No mecânico, tá? Aqui temos alguns carburadores Que a gente pode estar trocando Eu já tô com carburadores de corrida no jogo Temos o kit nitro, né, mano? NO2 aí, ó Na época de 95 Velocity Furious Zoom, mano Alguém é louco? É Dá pra trocar o volante do carro Né? Dá pra colocar a suspensão de rali No caso ali a suspensão tá original Dá pra rebaixar a suspensão É... A bateria dele descarrega Então você troca a bateria, né? Dá pra tá verificando água, óleo Enfim, né, mano? Dá pra tá verificando tudo aqui, ó Vou abrir o capô Pra vocês darem uma olhada no nosso motor O carro tá um pouco amassado Mas isso é só levar no mecânico Ah, esse capô aqui não é do... Não é por ali que abre Eu vou até deixar esse capô aqui por enquanto Porque eu vou mandar reformar nosso carro aí É barato pra reformar ele, né, mano? Ó, pode ver, a gente tira aqui, ó Então tudo aqui é funcional, velho Desde a parte de bateria Eu pego a caixinha de ferramenta Eu desparafuso aqui as baterias Se você desparafusar o negativo, né? E o positivo dá bom Agora se você for parafusar primeiro o negativo, né, mano? É, aí dá ruim Porque você toma um choque Esse aqui é o negativo Esse aqui é o positivo, beleza? Aqui você pode tá verificando o óleo, né? Aqui a parte do carburador Como eu demonstrei, ó Aqui... Mano, como num carro na vida real Você pode tá acelerando ele por aqui, ó E aqui você verifica o óleo dele, mano A turbina ainda não está no 3D, né? O óleo tá baixo, pode ver aí, ó A turbina ainda não está no 3D Porém, né, mano? Eu vou tá trazendo a turbina 3D pra vocês, beleza? Eu vou trocar a câmera E bora lá, mano Pra demonstração do... Do... Do mercadinho E do kit turbo, né? No caso desse kit turbo aqui Ele tá com uma turbina 0.40 O motor é 1.6AP Como vocês podem ver Bem brazuca mesmo, tá? E... Com 1kg de pressão, beleza? Vou trocar a câmera E a gente já vai aí pro rolê Pra mostrar o mercado E pra bater, né? Os 300 por hora Porque eu tô com um câmbio de 2.0, rapaziada Bom, rapaziada Como vocês podem ver Já mudou o dia É sexta-feira E eu já levei o carro pra arrumar, né, manos? Pra mostrar melhor o jogo Pra mostrar melhor aí Como funciona nosso simulador de carro turbo Porém, qualquer amassadinho que tiver O carro pode desalinhar, né, velho? Vocês estão ligados? É normal Pode ver aqui, ó Que de fora do carro mesmo Né? Eu apertando a embreagem aqui, ó Eu consigo tá engatando a ré Pra vocês verem que tudo é funcional, mano O jogo é muito louco, velho Outra coisa, né, manos? É... O jogo é tão real Que se você abre os vidros Por exemplo, aqui, ó Do carro Eu vou entrar em modo de direção É muito fácil, mano Tá ligado? É muito simples Eu vou abrir os vidros do carro aqui, ó Se você abre os vidros do carro É... O carro Ele não tem, né, mesmo A mesma... A mesma resposta aí de aceleração Né? É como na vida real Quando você tá com os vidros abertos, né? O vento segura, velho É muito louco isso Mas vamos que vamos Já soltei o freio de mão aqui, ó Não, não soltei Tava um pouquinho puxado A gente consegue tá olhando pra trás Pra não bater em nada, né, mano? E controle de embreagem também é primordial, velho Como eu jogo muitos jogos, né? O Eurotrug, por exemplo É... É um jogo que o controle de embreagem É totalmente diferente Eu vou tá demonstrando ele também O Force Feedback é bem legal do jogo, ó Pode ver aqui, meu O jogo pra jogar no volante é bem bacana Porém, a galera gosta muito de jogar ele no controle E no teclado, né, mano? Eu não gosto, eu não... Eu sou mó nobisão Como vocês vão ver aí Nos simuladores que eu vou tá apresentando Aqui é o seguinte, rapaziada Essa é a cidade, né, da Finlândia Aqui é Perajarvi, né, mano? Aquele ônibus ali, ó Quando o seu carro tá quebrado Você pode pegar ele Pra tá indo, né, pra sua outra casa É... Pra casa de veraneio Que eu chamo aqui, né, mano? Esses caras aqui são os caras que racham, né? São os rachadores de jogo com você, ó Eles ficam esperando pra tirar um rachinha Pra fazer, mano, diversas coisas aí no jogo, beleza? Vamos parar o carro aqui, ó O ônibus já tá saindo, ó A gente chegou bem na hora que o ônibus tava, né? Passar aí Vamos parar ele aqui perto da bomba de gasolina Não precisa desligar o carro pra abastecer ele, beleza? É... A gasolina varia muito Como, né? Mano, qualquer simuladora A gasolina varia muito de preço, né, rapaziada? Normal Bom, rapaziada Tinha dado um bugzinho aqui no posto, né, velho? E eu já aproveitei pra tá demonstrando pra vocês também Que tem o modo de retirar as folhagens, né, velho? Eu gosto de jogar com ele sem as folhagens O jogo fica bem mais leve Pode ver, ó Ele fica bem mais lisinho, beleza? Então vamos lá Vou mostrar pra vocês como é que funciona É... Eu tentei dar uma sujadinha andando na terra ali, ó Porém, ele vai pegar agora Mas não vai limpar muita coisa, ó Então Não vai dar muita diferença Os vidros tão embaçados porque é funcional, tá? É parte de limpadores E aqui a gasolina, mano Né? Como a gente, né Eu... Eu tô fazendo uma apresentação do jogo Eu tô alterando os horários Então quando você altera os horários Ele tava encarando como se tivesse fechado o posto Beleza, ó Pode ver aí A gente consegue tá abastecendo, né O carro, ó Só de você chegar perto Você já consegue, né O tanque tava quase cheio Beleza Aqui é gasolina Como eu já mostrei pra vocês Vamos fechar o nosso tanque aqui Porque senão, né, mano Você corre o risco de pegar fogo E no caminho ali, ó O que eu tava fazendo Eu encontrei a nossa sainha, velho Que tinha caído Então eu já vou aproveitar aí pra colocar também Porque senão depois eu acabo esquecendo São tudo partes aí que você coloca Se você quiser, né Pra deixar o carro com uma característica mais invocada Isso não afeta, né Na dirigibilidade Nem no desempenho do jogo Beleza? Você vem aqui no mercado, ó Bom dia, cenoura Você vem aqui e compra alguma coisa Porque a gente tá ficando com fome, né, mano E compra uma breja também Pra gente matar um pouco dessa sede E eu demonstrar pra vocês aí O final Né Do... Aqui no caso é uma salsicha Vocês não tão enxergando Mas, ó Já era, foi E aqui a cerveja Ela mata a sede Podem ver que a barrinha vai sair do vermelho Esse aqui é o Teimon, mano Ele tá reclamando Ô, Teimon, para de falar Que eu tô apresentando o jogo, mano Ó Porra, mano Você tem algum problema com isso Poderia ir a outra lado Uma lalta Então, rapaziada É aquilo É... Aqui você tem, né, mano Você mostra o dedo no meio pra ele Você os garapá Aqui a mesma coisa Você pode estar mostrando o dedo no meio pros caras Eu tiro Eu desabilito a cidade inteira Porque eles batem muito aqui nas coisas, mano Quando a gente vai tirar a racha É É É É É É É É É Esse é o primo dele, ó Isso Os caras agora Ih, bateu, mano Nossa, véi Aqui, rapaziada Esses são os caras que a gente tem aí Pra tá tirando rachinha, né Pra tá se divertindo É No caso, se você provoca um pouco ele aqui, ó Ele muda os braços, mano Ó Ó, vamos rachar, vai Vamos rachar, mano Vamos tirar uma rachinha, vai Vamos tirar uma rachinha, mano Vamos Quando ele troca os braços Ele olha com essa cara de maldade, mano, ó É porque ele quer ir pro racha, mano O ruim, mano É se ele bater no nosso carro, né Mas a gente já vai tirar o carro daqui rapidão, ó Ui Vamos pôr o cinto, mano Porque esse jogo aqui é um pouco mal otimizado ainda É um jogo que tá em desenvolvimento Esse é o My Summer Car, né, mano Aqui a gente tem a visão de fora, ó Nossa Senhora Pancadão, mano Antes da gente começar o rachinha Eu vim aí tirar o escapamento Porque o carro fica melhor sem escapamento, mano E eu tampei a válvula de pressão da turbina Pode ver Rapaziada Eu fui ali tirar o escapamento Fui tirar a ponteira do escapamento Porém, um dos nossos pneus furou, mano Ó, se liga O pneu tá um pouquinho meia-vida, né Vamos tentar tirar o rachinha mesmo assim Mas o carro vai rodar, mano Não vai ter estabilidade, ó Ih, tem comando, mano Aí a gente tá com o pneu furado Podem ver Com o pneu furado A gente já viu o policial ir de longe, ó Ó o radarzamo dele na mão ali, ó Ó Vai vendo, ó Provavelmente a gente vai tomar uma multa de pneu furado E... Isso é uma blitz, mano Provavelmente... E outra é... Por causa desse cara aqui, ó Ele não pode ter Isso é um detetor de radar Se o policial viu, mano A gente vai ser multado, rapaziada Então chegou aqui, né, mano A gente parou o carro E aí, seu guarda, beleza? Aqui a gente tem um teste de bafômetro, ó Eu vou descer do carro aqui Pra não ficar uma falta de respeito, né, mano O carro tá com o pneu furado mesmo Era só uma demonstração aí Aí, ó O pneu furou Nossa O outro passou babando o comando E aqui tomamos uma multa Vamos ver do que é essa multa Tá vendo? É Radar Detector Infraction É uma infração de detetor de radar Eu não tenho dinheiro pra pagar a multa, então, mano Daquele jeito a gente vem aqui e dá um soco nele, ó E aí põe pra dormir, mano Os outros não viram Se tivesse visto já tinha, né Ligado aí as sirenes, mano Ih, mano Nossa, o nosso negócio veio parar aqui dentro de novo Quando o pneu furou, rapaziada Foi a hora que eu fui ali na minha caixa de ferramenta Tirar a ponteira de escapamento, mano Só que eu entrei muito rápido, velho Como eu tô só apresentando o jogo, mano Né? É... É só uma apresentação aí do... O que é o painel, ó? Como é só uma apresentação do jogo, né, manos? É... Não vou trocar roda agora A gente já vai pra outro jogo Esse é o My Summer Car E, manos Ele custa Eu não sei se eu já falei Mas ele custa aí na faixa De 30 reais o jogo original Porém, você baixa ele gratuitamente aí Pelo... Pelo PC, né, mano? Ou pelo celular, velho Bora pro próximo jogo, mano É só pneu que come, moleque Se liga, ó Nossa, vai, mano Isso é tudo por causa que o pneu tá furado, rapaziada Da era Bora pro próximo jogo, manos Ele dá o laudo da morte, ó É muito louco, mano Acidente trágico, né? Bom, meus brothers Esse jogo é o BNG Drive, tá? Esse é um jogo muito legal, né? Muito bacana, velho Pra quem gosta aí de jogos de física realista, né, mano? Ah, no caso Aqui a gente tem a... A parte de campanha E uma parte pra andar, né? Livre na estrada, beleza? Eu vou voltar aqui, ó Vamos pegar o mapa de São Francisco Todos esses mapas Eles já vêm no jogo, beleza? Então, manos É muito... O jogo é muito bom, velho Esse jogo é sensacional Porém, pra fazer drift Eu não recomendo, né? No volante, mano No caso do volante aqui, ó Ele força muito o volante Pode ver, ó Aqui o force feedback dele Já voltou ao normal, né? Pra cada carro Ele tem um force E é aquilo Vamos que vamos Vou mostrar o jogo pra vocês, mano Bom, rapaziada Aqui é a entrada do jogo, tá? É... No caso aqui A gente tem todos esses carros aqui Pra tá escolhendo Beleza? Pra cada carro Pra cada modelo, né, mano? Eu vou pegar esse aqui, por exemplo É... Você tem vários modelos aqui Esse carro pode ser um carro de arrancada Pode ser um carro de drag, né? Pode ser, mano Um simples aí Um carro de, mano De batidão, né? É... Aqui do lado você consegue ver, ó Se ele é manual Se ele é automático, beleza? A gente já mudou ele pra quilômetros por hora Vamos pegar esse cara aqui, ó Ele não demora muito pra carregar Como vocês podem ver Vocês têm várias câmeras aí, ó Pra tá vendo o carro em diferentes, né? Posições Eu gosto, mano Da câmera de dentro, né? Aqui a mesma coisa, ó Você tem o start O engine stop Aqui no cantinho, né? No cantinho inferior direito Então você liga o carro, ó Ele já tá de primeira marcha aqui, ó No caso A gente consegue colocar Tá engatando o neutro Vou mostrar pra vocês A física do jogo Batendo, né? O carro, ó E já pegou fogo, né, mano? Olha a primeira pancada, ó O carro acabou, rapaziada A gente consegue tá voltando ele aí, ó Pro modo normal, né, mano? Beleza Vamos na câmera de dentro dele aqui, ó Aqui a gente consegue tá vendo os painéis Tá vendo, ó? O painel, né? A parte de embreagem A aceleração, ó O jogo é bem bacana, mano Os mapas são bem amplos O problema dele é só que força um pouco o volante, mano Mas vamos que vamos Aqui você consegue tá diminuindo a câmera Indo pra frente e pra trás, ó Caso você queira ver melhor, né? A parte do... Ele só tem quatro marchas, né, mano? Mas é bem bacana, mano Ele distrai, né, moleque? Temos alguns outros carros aqui Vamos pegar um carro turbão Esse carro aqui, ó Vamos pegar ele turbão manual Né? Pra gente tá fazendo um teste nele aí bacana E vocês estarem entendendo um pouco, ó Esse é o carro tração dianteira Já não dá mais pra fazer drift, né, mano? Porém, velho Ele tem a resposta muito melhor E eu gosto muito de jogar ele Porque não força o volante, mano Então Você consegue tá jogando, ó Pode ver que dá pra ouvir o barulho De dentro do carro dá pra ouvir Melhor a turbina, ó Esse jogo é muito louco Tem posto de gasolina também Ah, bate Não furou o pneu, né, mano? Ainda? Vamos ver Vamos ver se a gente consegue furar ele aí Que eu consigo demonstrar pra vocês, mano Furou o pneu Eu acho, né, mano? O carro pega a aceleração assim Ou quebrou a roda Ou furou o pneu, ó Não, a roda tá torta, velho Pode ver, rapaziada Mas a gente aperta o botão aqui O carro já se restaura automaticamente, mano Quero furar o pneu Pra vocês verem, mano Pra vocês ouvirem o barulho O barulho é muito louco Tem que pegar uma guia aqui, ó Só que tem carro que é muito mais difícil, mano Pra furar o pneu é muito mais difícil Mas tem uma parte aqui, ó Que a gente consegue furar ele fácil Então esse jogo é o BNG Drive, mano Ó Furou o pneu Não sei se vocês chegaram a ouvir, mano O carro não saiu do lugar Vamos ter que furar de novo, mano Ó Não furou, mano Agora furou Deu pra ouvir aí o barulho Não sei qual pneu furou Vamos furar outro lá embaixo Bom, rapaziada Nesse simulador aqui É um simulador de caminhão Tá Onde você tem a opção de andar nele No modo É Automático Anda no modo mapa aberto Tá Vamos colocar aqui Continuar jogo, né, mano Ele chama Aerotruck Simulator 2 Eu não lembro o valor dele Porém não é um jogo caro E é um jogo Muito real, velho É um jogo assim, ó Como, né, mano Já demonstrei aí Tem, mano Simuladores de batida De físicas realistas, né Pra batida real de carro E tal Mas vamos focar aqui no jogo Vamos colocar aqui em dirigir Caso você tenha comprado agora o jogo E queira um caminhão seu, né No caso, esse é o nosso primeiro caminhão Que eu compro Você vem aqui no banco E faz um empréstimo Tá vendo? Eu já fiz um empréstimo aqui, ó Eu não sei se dá pra fazer outros empréstimos Dá pra fazer outros Mas eu não quero Já fiz um, né Vamos aqui, ó Em dirigir, tá? Nesse caso a gente vai ter, mano A opção, né De ou pegar trabalhos Ou dar um rolê com o seu próprio caminhão, né, mano E procurar empresas aí Pra você tá fazendo Pra pegando carregamentos, né De frotas Enfim Um monte de coisa, né, rapaziada Vamos que vamos Vou mostrar pra vocês um pouquinho do jogo É um pouquinho de cada simulador Espero que vocês gostem aí, mano E tenham uma ideia aí, ó O simulador, ele é bem real Pode ver O volante, o force feedback dele É bem real com o caminhão Cada caminhão tem um force feedback Então esse aqui, né Ele é bem duro, né Vamos dar partida dele aqui, ó Você tem a sistema de luzes Do caminhão Você tem como tá dando luz alta, ó Fora o alto Buzina Tá tirando esse mapa O caminhão, ele é bem completo, ó, mano É um caminhãozão, né Top Porém É, a direção dele é bem pesada Dá pra você tá tendo a visão de fora Ou por aqui, ó Você consegue tá vendo o caminhão Que você tá dirigindo, né Ó a gente ali, ó Beleza Vamos que vamos, mano O caminhão Sem tá com Com carga, velho Ele fica bem leve, né, mano É um caminhão basicão Bem simples E aqui, mano Qualquer coisa você toma uma multa, velho Velocidade Você passar no farol vermelho Vou demonstrar pra vocês aí nesse farol, ó Vamos tentar não bater em ninguém, né, mano Os carros vão sair Esperar o caminhão passar A gente entra aí, ó Tomamos uma multa, tá vendo Aqui a gente não pode ir Porque ali a estrada está fechada Vamos Ah E o controle de embreagem dele É bem real, mano Então, ó Vocês podem ver Que se você trocar a marcha errada, né, mano Vou fazer o retorno aqui, ó Porque eu quero voltar lá pra garagem, né, mano Eu quero demonstrar pra vocês outras coisas A gente consegue tá vendo aí Bem legal Pelos retrovisores E aqui, quando você bate, né, é lógico Acontecem danos no caminhão, velho Então, aqui, ó No caso, o caminhão morreu A gente dá um F7 Aqui aparece os danos, ó Visite uma oficina imediatamente Então, você dá um Enter Rebocar para a oficina É, o serviço de assistência aí Ah, ah, levar tanto tempo E vai te custar 150 euros No caso, quando é seu caminhão, velho Já descontou Automaticamente ele descontar as multas E descontar do dinheiro que você tem, mano No caso, é um dinheiro emprestado, né Eu tô acabando com meu save Mas, mano, vamos que vamos É uma apresentação, né, velho Eu preciso mostrar pra vocês aí Da melhor forma Beleza Chegamos aqui, ó Para reparar o motor Você vai dar um Enter Tá aqui, ó O caminhão precisa ser preparado e revisado Saiba mais E customiza O customiza ainda não está desbloqueado Eu acabei de começar no jogo, tá Aqui, para arrumar o caminhão A gente vai gastar 18 mil euros, né E esses danos aí, ó O motor foi 15% Alterar a transmissão O chassi A cabine Que foi o que mais prejudicou E as rodas, beleza A gente dá um reparar Fecha E o caminhão está arrumado Beleza, rapaziada Vamos que vamos Vamos pro próximo jogo Bom, meus brothers Esse, como vocês podem ver É o Car Mechanic Simulator 2018, mano Esse jogo é muito legal Pra você que gosta de montar E arrumar carros, velho Pode ver como o canal chama Quilometrados O primeiro jogo que eu mostrei Se eu não falei Eu acho que eu falei, mano Mas é o My Summer Car E esse aqui é o Car Mechanic Simulator Esse jogo aqui, mano Todo mundo acha meio quilometrado É meio quilometrado, ó Acabei de acordar, mano Esse jogo aqui, mano Todo mundo acha meio complicado Porém É um jogo fácil Eu mudei a câmera de novo Porque esse jogo Não dá pra jogar no volante, mano Infelizmente É só no controle Ou no teclado, tá Então a gente vem aqui, ó Em continuar, tá Eu vou mostrar pra vocês Eu vou em continuar Porque eu tô no começo do jogo, mano É só pra não apresentar, né Toda a parte de apresentação e tal Então é por isso que eu pulei aí Direto pro, né, mano Continuar Bom Aqui é uma oficina O jogo é bem otimizado Pode ver, mano A gente tá aí com O nosso PC Gamer Não é um PC Gamer, né Simples Não é um PC Gamer Fraco, né Como a gente pode Como a gente diz aí no português, claro Então, velho Dá pra ver bem legal A parte de otimização dos jogos Beleza? Porém, mano Qualquer PC aí A parte Você consegue montar um PC Gamer hoje Com 900 reais, mano Então É o mesmo preço aí De um Xbox One, né De um Playstation 4 Um PC Gamer legal, né, mano Como o nosso Você vai acabar gastando ainda Uma faixa de 9 a 10 mil reais Normal, velho Faz parte, entendeu Mas beleza Vamos que vamos, né, mano É... Aqui, velho É uma oficina E vocês podem estar Pegando trabalhos pra fazer Deixa eu fechar o capô do cliente aqui, né, mano Então, velho Você vai começar na oficina Sem nenhum carro Você vem aqui, ó Aqui a bancada Pra você tá alterando as peças, né, mano Aqui, velho É, aqui, ó No telefone Você pega serviços Então tá aqui, ó É... Parece um Golfão GTI, né, mano Ele fala O que você tem Que é reparar as peças Com o mínimo 100%, né E você aceita o encargo Você aceitando o encargo Automaticamente O carro vai ali Vem aqui pra oficina É, mano Parece um Golf GTI, mano Com a mistura de estilo, mano É da hora Pode ver aí Que o carro precisa de pintura, né, mano O carro precisa de algumas coisas aí, ó Parte de motor, né, mano Então a gente pode... A gente tem acesso aí, ó A toda a parte, né Bateria Radiador, mano É a parte do filtro Parte de suspensão, ó Você consegue Tá fazendo Tendo inventário Você consegue ver o estado do carro, né Examinar as ferramentas Montar as peças E lista de peças, beleza? Então vamos sair daqui Aqui você consegue Tá indo fazer um teste Nesse carro Pra você saber Aqui a porta de saída Pra você saber, né Se o carro tá bom O único defeito desse Você seleciona o carro E vamos O único defeito desse jogo, mano É que você não consegue Tá utilizando o volante, velho Né Então se você não tem volante Você não vai ver defeitos no jogo Pra você que quer, né Um simulador aí De mecânicos, né, mano Pra você que quer aprender Mais sobre mecânica E parar de levar seu carro No mecânico, né, mano É a melhor forma São os jogos Não tem coisa igual, beleza? Você não pode ligar o motor Esse carro não está funcionando No motor Então aqui Esse aqui tá A gente pega o carro do cliente Né E vai Acabei não vendo, né O que tinha pra fazer O carro Então, mano Desculpem Vamos pegar o carro do cliente E vamos Só que, velho Eu sou molegação Pra pilotagem no teclado, mano Então não liguem Aqui a gente tem a câmera ali fora Aqui, ó Tem várias câmeras, né, mano Vamos na câmera de dentro aqui, ó Só que só dá pra pilotar, mano No No teclado, velho E eu sou molegação, mano É louco Eu fico perdidão, ó O motorzinho dele tá bom, mano Vamos fazer um teste aqui Na parte das lombadas E aqui é o stop, mano Passei direto do stop O freio tá ruim Já deu pra reparar aqui, mano Vamos precisar fazer freio Você parou no stop Automaticamente ele volta pra oficina Beleza? Então esse é o Car Mechanic Simulator 2018 Esse jogo, mano Tava por 16 reais Mais original, velho Então assim, ó E não vale um CD, né, mano Então aqui, ó Você tem toda, né, mano Ó Informe das peças examinadas Qual é a Qual é a situação do carro Enfim Bora pro próximo jogo, né, mano Porque aí, ó Eu já tenho dois carros na minha oficina Bom, rapaziada Esse jogo aqui já é conhecido Não é um jogo atual Porém, ele tá saindo muito Atualização E eu uso ele como um simulador De... Como a galera já viu Aí eu respondo pra todo mundo, né, mano Qualquer dúvida É só colocar nos comentários É... É só você perguntar nos comentários Eu respondo em vídeo E respondo, né, mano Lá nos comentários também Beleza? Esse jogo aqui já é um jogo que saiu, mano Se eu não me engano Em 2015, velho Ele chama The Crew 2 Porém, velho Ele tá saindo muito Atualização de casa, né, mano Casas novas Carros e motos novos Porém, mano Eu uso ele somente, né Pra... Pra... Mano, é... Simulação de... É... Manobras de moto Beleza? Vamos chegar a trocar a roupa do personagem aqui Pra mostrar pra vocês A gente pode estar usando Macacão integral, né, mano Aqui eu posso estar trocando a roupa dele Ó, vamos... Vamos escolher aqui, ó Essa... Esse trajinho uso, né, mano A gente pode estar voltando Vamos... Eu não sei se ele chegou a trocar de roupa Mas vamos pro que importa Vamos lá pra nossa garagem Essa é casa nova Trocou de roupa assim Legal Aqui é a nossa garagem, velho E pode ver que eu só tenho moto, mano Pode ver aqui no jogo, ó Eu tenho aqui umas motos antigas, né, mano Uma cava Essas motos já existiam no jogo Ali eu tenho umas motos, né Estradeiras Pra dar um rolê E aqui, mano Estão as minhas naked, né Essa aqui é uma moto nova Adicionada no jogo, tá É uma Brutale MV Agusta 800 cilindradas Aqui temos uma CB Bill Com ABS, mano Essa moto é sensacional E aqui temos, né, mano Uma Diavel Uma Ducati Diavel Ali temos as Speeds, né, mano Que eu já tenho no jogo Que é uma Ducati Uma Corsi, né, mano E aqui é uma Repsol Só que não é uma Repsol, rapaziada É só a pintura Ela é uma BMW S1000RR 2015, né, velho É isso mesmo Vamos pegar uma moto aqui, mano Eu vou demonstrar pra vocês elas Vamos pegar a CB É uma moto que a galera gosta bastante Aqui é a casa nova A gente já tá no apartamento novo Pode ver que não é um apartamento normal Convencional que vinha no jogo, né, mano E esse jogo, velho Ele é legal por causa disso, ó, mano É um simulador perfeito pra grau, mano Eu até tenho um vídeo aí no canal Demonstrando, né Como você faz pra tá empinando as motos No The Crew Um tutorial bem bacana aí Pra fazer curva empinando O painel dela é muito louco, ó Vamos dar um rolezinho E eu já vou Né, pra próxima parte aí, mano O jogo ainda tá carregando Então você vai ver que Ai, mano O maluco causou aqui, ó É um jogo online, viu, rapaziada Então, mano Tem esses noobzinhos aí Que fica dando rolê, mano Atrapalhando os outros, ó Mas é um jogo bem bacana, mano Pra parte de simulação De manobras, ó Desde grau até RL, ó Mesma coisa Você vem beijando o chão Tá escurecendo Não vai dar pra ver legal, né, mano Porém Vou pegar uma câmera aqui, ó Boa O noob vai vir querer bater Atrás de mim Como toda, né, mano Molecadinha É só trocar o servidor Que você Sai desses caras aí, mano E pega aí Às vezes pega uma rapaziada Da hora, né, mano Olha o painel dessa moto, mano Ou das Speed É muito louco, mano Vamos trocar de moto aqui, ó Pra vocês terem uma noção Do painel Da, da 1000, né Da Rapsol Da, da Dessa BMW S1000RR O painel dela é muito louco A gente liga ela aqui, ó Dá aquela olhada Pra ver se não tá vindo ninguém E, mano É muito real, velho Pra você que ande de moto, né Pega a moto no domingão Aí, como eu Que gosta de dar uns acelerão É um mapa bem complexo, mano É um mapa todo dos Estados Unidos E toda moto aqui, ó Dá pra fazer manobra, mano Então, é um jogo muito louco, velho Você é louco? Eu piro nesse jogo até hoje, mano É um jogo que eu gosto muito E o melhor de tudo, mano É que, ó Ele caiu pra 60 reais agora Na virada do ano Um valor promocional da Steam, né, mano E bora lá Pra próxima parte, meus brothers Pô, rapaziada Esse aqui é o canal Que eu acompanho bastante Que é o Sam e Play, tá Esse é o jogo 171, mano É um jogo que vai rolar no Brasil Esse até está com a data de lançamento já Já tá pra lançar esse jogo, né, mano É um jogo aí Que tá todo mundo esperando bastante, tá É um jogo que vai rodar, né, mano Mapa aberto também Pode ver aí, ó O Sam mostrou É um jogo que vai rolar, mano Bastante parte de favelas, né, mano Tem um chevetão aí Que a galera tá tirando É um jogo de simulação de vida real Brasileiro, né, mano Porém, os caras aí, né, mano Pegaram, velho É, mano Pegaram pesado, né, velho Porque o Brasil É, mano Vai ser apresentado em favelas e tal Mas é um pouquinho do jogo aí Que eu queria mostrar pra vocês, né, mano O canal É o Sam e Play Vai no canal do cara Bom, rapaziada É isso Estamos aí no dia 3 de 1 de 2019, né, mano É... Deixa eu desativar aqui Porque eu tô sempre desativando É... Amanhã eu volto aí Pra normalidade dos jogos Eu tava fazendo uma viagem Porém, né Eu tive que fazer algumas coisas Aí eu tô... Eu tô decidindo, né Como a maioria já sabe aqui do canal Mas eu trabalho com customização De... De carros, né Motos, veículos, enfim E, mano Eu tenho... Eu já tive, né Eu morava na Flórida, velho Eu já tive um shopping de customização lá Porém, estou voltando Mas eu não sei se eu vou continuar no Brasil Ou se eu vou continuar lá Mas as gameplays continuarão Vamos pra parte de perguntas e respostas Aqui do último vídeo, né E eu vou mostrar pra vocês aí, mano É... Mais gameplays Mais simuladores Conforme os vídeos vão rolando Espero que tenham gostado desse vídeo aqui Bom, bora lá Salve Rafael Cardoso, né Salve Alemão Di Boa A música de funda do Ronaldinho É lógico, né, meu brother Quem me deu foi ele Ronaldinho baixou essas músicas pra mim, né, mano Ronaldinho DH Todo mundo conhece ele, né, mano No caso, é... Ele que baixou as músicas pra mim aí no... No... Né, pra mim tá colocando aí no... Nas gameplays Eu sou o maior noob, velho Eu manjo de carro Eu não manjo de... Eu não manjo de PC Eu não manjo da parte de configuração Porém, mano O pouco conhecimento que eu tenho Eu trago aí pra vocês E eu gosto muito de simuladores Beleza, Rafael? Então tá respondido aí pra você A música é lógica dele, mano Ele que baixou, velho Eu e o Ronaldinho A gente é parceirão O Pell Black White Falou que um tapa no Vini Play na orelha Seria muito interessante Esse Pell é um troll, né, mano Carlos Gamer, mano Esse bebão aí bebe muita cerveja e cachaça, né O bebão é o bebão do My Summer Car Que foi o primeiro jogo que eu mostrei aí pra vocês A galera gosta muito desse jogo É um jogo que ainda não é muito conhecido, mano Porém, eu não sei porquê, velho Porque é o melhor simulador que eu já joguei na minha vida, mano Até hoje É o melhor simulador, assim O mais complexo que eu já joguei até hoje O Gustatraps, né, mano Segundo Aquele salve pra você, moleque O Gabriel Viana Salve, salve, alemão Salve, Gabriel Tamo junto, irmão Pro Cleiton Você é louco Vídeo top Da hora, Cleiton Que bom que você gostou O Ellerson Gameplays Salve, meu grande amigo Cada vez mais sou seu fã, né, irmão Seus vídeos são os mais tops Continue assim Com certeza Obrigado pelo comentário Obrigado pelo carinho, Ellerson Você é o cara Você é demais, mano Ó, é a minha diversão Já falei Eu não vou monetizar esse canal Enquanto eu puder Não ter propaganda nos meus vídeos, mano E vocês conseguirem ver o vídeo lisinho É por causa disso aqui, ó, velho Porque é o seguinte Meu dinheiro vem da minha oficina Vem da minha loja Meu dinheiro não vem do YouTube, mano Eu não vou monetizar o canal Eu não quero propaganda no meio dos meus vídeos E vocês, mano, são minha alegria O meu pagamento vem aqui, ó Nas perguntas e respostas Nas mensagens da galera, beleza? O Crash Gameplay É, mano Esses doidos são tudo barbeiros Os doidos são Os doidos são os doidos, mano Que eu mostrei aí no começo do vídeo, mano Os caras são foda Eu, mano, já mostrei vários vídeos aí De rachinha com eles Se vocês quiserem E aí tiverem curiosidade É só entrar no canal aí E dar uma olhada, beleza? O Elie se machucou O Elie, melhoras pra vocês Pro Gusto, pra você, meu brother O Gusto Salve, moleque Sempre junto O Gusto tá no canal O canal tem dois meses de vida aí, né, rapaziada? Tem dois meses e três dias, na verdade Né? Estamos aí, mano Começando no YouTube Porém É... Trazendo muito conteúdo legal Pelo que a galera tá falando Senão eu nem tava continuando a fazer vídeo, né, mano O Gonçalo Aquele Salve Gonçalo Até que era a Casa do Bebão Casa do Bebão, meu ovo, mano A casa é minha, Gonçalo Cê é louco? Casa do Bebão O Bebão que veio morar comigo Pega a sereia que cê vai ver, mano Tamo junto Obrigado, irmão, pelo comentário É nóis Lucas Tube, melhor vídeo O Lucão É sensacional Lucão, tamo junto, mano Antônio Castro Sem mim primeiro Você usa mod, mano Esse maluco é hack, velho Ele tá sem mim primeiro aqui no começo, mano Na moral Salve, salve Eu tô no caso Moisés Gamer Manda salve Eu mando, mano Você manda, eu mando, né, tio Não é normal Tamo junto Seja bem-vindo, Moisés Tô ligado que cê entrou agora no canal O Vinny Play Tô pensando em parar com o canal Tá pensando no meu ovo Vamos continuar Luiz Henrique Acabei de ver aqui, mano Deixa o mod do Dust, mano Do seu canal aqui Quando eu entro no Nexus Mods Quando eu vou baixar o mod Ele dá um erro Luiz É o seguinte, mano Me chama no Facebook Eu vou te ajudar com a parte do Nexus, velho Porque assim O Flatout O criador do mod Né Ele é gringo, mano Porém, mano Ele é um amigo meu já A gente já virou amigo E, mano Ele me pediu pra não tá disponibilizando O link Mediafire Do mod dele Beleza? Então, mano Ele passa os mods pra mim Ele passa algumas coisas pra mim Tá apresentando no canal Eu não tenho como tá trazendo, né, velho É... Essa... Eu não tenho como tá disponibilizando Um link Mediafire Pra você aqui Mas eu posso te ajudar no Face O link do meu Facebook Tá na descrição do vídeo Eu ajudo todo mundo Que me chama lá, beleza? O Araik Araik, eu vou te responder Você é gringo também Né, mano É... Porém, velho Eu vou colocar aqui a tradução Pra vocês, mano É... O Araik tá perguntando, velho É se... É... Quando que eu vou colocar, né, mano O... O Lada 2015 Numa Summer Car, né, rapaziada Eu vou responder pra ele aqui O Lada eu não vou trazer de novo, mano Porque é um mod que tá muito bugado Tá ligado? Então, velho É... Como o mod do Nissan Silvia, né, mano Eu trouxe aí pra vocês O Nissan Silvia Turbo Motor adulterado e tal Mas é um mod que tá meio bugado E eu não acho interessante Trazer mods ainda que não estão bons Como o mod do Flatout Pode ver que eu não saio dele, mano Porque é um mod perfeito E tá cada vez ficando melhor Beleza? Tamo junto, Araik Eu vou te responder, mano Fica tranquilo É... Você não tá entendendo nada Mas a gente troca umas ideias aí E você sabe aí Que, mano Eu não falo com você Eu não deixo de responder ninguém O Veto Gamer falou aqui, ó Racha e mais rodas Que dia eu ganho salve Racha e mais rodas Que dia eu ganho salve no vídeo, hein, mano Ô, Veto Você ganha salve todo vídeo, mano Pô Você é um fã, mano Você é um fanfarrão, meu brother Mas é isso aí, mano Vetão Nós tamo junto, velho Eu vou começar a pegar Eu vou selecionar todos os vídeos Que eu mandei salve pra você Eu vou selecionar acho que os 100 Os 150 vídeos que eu tenho aqui no canal Mas é isso aí, rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado dos vídeos aí Ah, detalhe, mano Ó Pra vocês aí, né, mano Que estão chegando agora no canal Tá vendo esses caras aqui, ó Os dois dislikes Ó, só pra ficar claro, mano Eu caguei pra vocês, velho O dislike, rapaziada, né Eu fico muito chateado com o dislike No canal dos meus parceiros Que são gamers, mano Que são youtubers, né Não gamers Eu cago pra dislike, velho Eu não sou youtuber, mano Tá ligado? O dislike É uma ferramenta pra você denunciar Conteúdo impróprio no canal dos caras, mano Quando tem conteúdo Pra menores Que proibido pra menores de 18 anos Ou um conteúdo onde Onde o cara tá ensinando A fazer um negócio Que vai zoar o seu computador Alguma coisa Que tá influenciando, né, mano Como o cara lá Que tava influenciando As criancinhas A pularem dos prédios Esse é o Não é um negócio Pra você falar Que não gostou do vídeo Né, mano Mas tem uns moleque mimados, né As criancinhas que acabaram de chegar aqui Que começaram a bater Com a cabeça no mundo agora E acham que Deslike Eu não gostei do vídeo, né, mano Então, velhos Ó Aprendam E entendam Que eu caguei pra isso, mano Tá ligado? Eu não sou youtuber, velho Eu sou customizador Eu tô aqui pra trazer um conteúdo gratuito Né Eu não monetizo o meu canal E, manos Parem de perder seu tempo Com vídeos que vocês não gostam, mano Beleza? É aquilo, velho Vocês não gostam do conteúdo que eu trago Façam um favor Se desinscrevam no canal Né, mano E não assistam meus vídeos Eu tô aqui pra rapaziada da hora Pra um rapaziada firmeza Uma rapaziada aqui, ó Que tá chegando E, velho Tá só fortalecendo Tá só incentivando, mano Pra você que é haterzinho, moleque De boa É É Aprende um pouquinho da vida, mano Porque assim, ó A vida não é esse pão com ovo Essa bolachinha que você come aí, não A vida é muito mais que isso, né, mano A vida te dá muito soco Muito tapa E o YouTube, mano É uma ferramenta muito legal Pra quem não gosta de ficar preso aí, né Em TV, preso aí Que você gosta de ver o conteúdo que você quiser Beleza, beleza Eu vou ficando por aqui Obrigado, obrigado Eu fui, mano Eu vou ficar Obrigado.